Seguinte, com a nova atualização do Anime Fighters, veio literalmente uma nova Game Pass, mano. E essa Game Pass, ela aumenta literalmente a chance de vir uma passiva boa no seu personagem. Ela literalmente dobra as chances de vir uma passiva. E se eu não me engano, ela dobra as chances de ir literalmente todas, mano. Então as chances de eu pegar uma passiva e a mística com isso daqui são gigantescas. E é literalmente isso o que eu vou fazer aqui hoje, mano. Porque além de comprar essa Game Pass nova, eu também tirei um novo Limit Breaker com o Giant ali, velho. E, mano, chegou o momento de colocar uma passivinha de secundária muito potente nessa daqui. Tomara que eu dê sorte, velho. Mas antes de tudo, eu tenho que vir aqui em Destiny Island rapidinho só pra dar uma ajeitada nos ranks desse cara aqui. Porque ele tá muito ruim. Eu vou gastar um pouquinho de fruta pra ajeitar os ranks dele. Mas vai compensar bastante porque se liga, ele vai ficar literalmente com um rank de Z Hashtag, mano. Deixei com um rank de Z Hashtag, eu vou gastar 72 frutas secretas. É muito caro. Mas eu vou gastar porque vai compensar, vai valer a pena. E tomara que venha agora uma passivinha decente pra gente, né. Eu tenho aqui algumas... Algumas Shards do Último Mundo que eu vou poder estar usando pra roletar nesse secreto, mano. Porém, eu tenho quase certeza absoluta que essas Shards não vão ser suficientes pra colocar uma passiva decente. Então eu vou ter que gastar aqui dos meus Token Hero, mano. Só tomara que eu não tenha que gastar tanto do meu Token Hero porque eu ainda tenho um Gilgamesh pra deixar decente. E vem um Strong 3 aqui de cara, velho. O problema é que Strong 3 não é bom, né, mano. Antigamente, se fosse, tipo... Sei lá, há alguns 10 Updates atrás eu deixaria Strong 3, mas... Atualmente tem, tipo, muita coisa melhor. Ainda mais com essa nova Game Pass, tá muito fácil pegar, sei lá, Tank Giant, por exemplo. Então eu vou roletar esse Strong 3 aqui. E tomara que venha uma coisa melhor, né, mano. Eu não tenho tanto Shards, assim. Não tenho tanto Token Hero pra roletar isso daqui. Então isso meio que vai depender um milhão, assim, da minha sorte, tá ligado? Tomara que eu dê muita sorte, mano. Eu definitivamente não quero gastar mesmo desses meus Tokens aqui, né. Inclusive, meu jogo tá sem som. Deixa eu dar uma aumentada aqui, mano. Só pra gente escutar um pouquinho do jogo, né. E vou ter que começar a roletar aqui pelo Token, mano. Não vai ter jeito. Ih, tem um Blessing aqui do lado. Imagina se cai. Óbvio que não vai cair no Blessing. Vai cair no Gênio Zoom aqui, né. Mas vamos lá. Roletar aqui mais uma vez. Tomara que venha alguma coisa decente. Vai cair no Strong 2? É, foi isso. Só que tinha um Solid Gold do lado, né, mano. Infelizmente não caiu no Solid Gold. Mas a gente tem bastante tentativa ainda. Poderia cair nesse Leader 3, mano. Poderia muito. Lucky 1. Vou dar mais um Token Hero aqui. Nossa, passou um God ali. Giant, Tactical 2. E vai cair no Reach 3? Não, vai cair na Luck 2, mano. Cara, isso daqui foi sorte no azar, rapaziada. De cair Luck 2. Porque a chance de uma Luck 2 é literalmente, tipo... É quase a mesma chance de um Giant. Então, poderia ter caído no Giant, tá ligado? Só que por poucas porcentagens, tipo 0.4%, caiu na passiva que a gente não queria, mano. Isso foi muito azar, mas muita sorte. Porque a Luck 2, ela de qualquer jeito, é muito difícil de vir, né, mano. Mas enfim, mais uma roletada. E vai cair aqui, provavelmente, no Collector 1, obviamente, né. Tinha dois Solid ali em volta, mas é óbvio que ele vai cair no Collector 1, né, mano. Caiu no Speed aqui agora. Vou dar mais uma roletada aqui. Vamos ver. Tomara que venha alguma coisa decente. Olha uma Luck 3 como que passa. Pra cair na Genus 2 aqui, mas cair esse Luck 3 ia ser muito F, né, mano. Porque Luck 3 é literalmente, pô, muita sacanagem de cair num bicho desse daqui, tá ligado? E Giantzinho! E que é isso? Caiu no Giant, mano. A gente tem um secreto de Double Giant agora. Só lembrando vocês de passarem aqui no Robux... Nossa, deixa eu desligar o ar, senão vai ficar um chiado monstruoso. Passe no Robux Goon, venha aqui em Promocode e use o meu código IGORELE, mano. Porque, cara, só de você estar usando esse código, você já vai estar ganhando Robux. E depois é só você vir aqui em Withdrawal e retirar pra sua conta, mano. E sem falar que fazendo isso, você me ajuda muito também. Então, primeiro link da descrição, não esquece de passar. Ok, mano, não gastei quase nada de Token Handroll, se liga. Eu tinha, tipo, 75 e agora eu tô com... Cadê? 67, mano. A gente gastou, tipo, só 8. E agora a gente tem aqui, literalmente, um novo secreto Limit Breaker com um Giant Double Giant... Mano, olha o tamanho disso. Agora só nos resta upar ele e dar uma testada na força desse bicho aqui com Double Giant, mano. O problema é que ele fica meio lento, mas ele não tá tão lento assim, né? Ele tá meio lerdão, mas dá pra usar, vai. Olha aí, dá pra usar bem de boa, mano. E se eu aumentar o rank de Speed dele lá em Dash, mano, ele fica, tipo, com 20 de Speed e fica ultra utilizável. Então, fica, tipo, muito bom de usar isso daqui no time. A questão é que agora é que um bicho aqui vai sair do meu time, velho, que vai ser, tipo, um desses dois aqui e na hora que eu tirar eles, eu vou insta-dadfeed, eu vou tirar esse daqui pra dadfeed pro novo. E esse daqui, ele vai virar feed pra esse meu daqui, que vai, mano... Não precisa nem falar nada, né? É literalmente um Geogamesh com Blessing Limit Breaker, então... Ele vai ser, literalmente, o personagem mais forte do meu time na hora que sair da máquina, né? Mas é isso, agora a gente tem um novo secreto Limit Breaker com Double Giant no time e se liga só, mano, ele é muito gigante. E uma coisa que eu até agora não fiz e eu nem sei se vocês já viram isso daqui também, mano, que é a montaria desse mapa aqui. Eu até agora, literalmente, não vi ela, não faço a menor ideia de como ela seja. Eu só tenho uma leve imagem dela aqui no inventário e eu, literalmente, não sei... Ah, pode ser uma carta gigante, né? O tema é Yu-Gi-Oh, mano. Então, se pagar com isso, ele vai ser uma carta gigantesca como montaria e, bom... Isso aqui vai demorar muito, na verdade, eu tô com muita preguiça de fazer essa missão, então eu tô cogitando esquipar isso daqui com Robux, mano. De verdade, a preguiça que eu tô aqui pra fazer essa quest aqui, cara, eu tô quase esquipando com Robux, mano. Mas eu vou ser forte, velho. Eu serei forte e vou fazer isso daqui na marra mesmo. Não quero gastar meus Robux agora. E eu vou fazer essa missãozinha aqui pra gente ver como que é a montaria. E daqui a pouquinho, quando eu terminar a missão completo, eu volto aqui e a gente dá uma olhadinha junto, né, mano? Mas ela provavelmente é uma carta, né? O mundo é de Yu-Gi-Oh, então eu tenho quase certeza que isso daqui é uma carta. Até pelo formato na imagem aqui, deve ser uma carta, mano. Então vamos desbloquear logo aqui pra ver. Beleza, eu terminei aqui todas as quests, mano, finalmente. E vamos pegar aqui, finalmente, a nossa montaria, né, mano? E foi, tipo, bem mais rápido do que eu pensei que seria, na verdade. Principalmente nesse último boss, que tem, tipo, 4Z de vida. Só que, cara, eu tô tão forte, velho, que vocês não têm noção do quão tranquilo foi fazer isso daqui, mano. Eu tô com o meu time secundário, eu fiz a missão literalmente com o meu time secundário aqui, mano. Eu tô com 3 na incubadora e eu tô com 1 fazendo limite breaker. E eu tô com, literalmente, 1.85 E de DPC com o secundário, velho. Então foi muito fácil de fazer essa missão. E quando eu tiver com o time principal, eu vou ter, provavelmente, uns 3 E de DPC, mano. Mas sem mais enrolações, vamos dar uma testada aqui. E é literalmente uma carta mesmo, mano. Eu só não sei que carta é essa aqui, eu nunca achei Yu-Gi-Oh. Deve ser alguma referência esse meteoro aqui, tá ligado? Carta de meteoro. E pra falar a verdade, mano, eu gostei dessa montaria aqui, tá ligado? Eu achei ela bem legalzinha, só que eu acho que não vai ser o tipo de montaria que eu vou usar. Porque ela não combina muito com a minha skin. Eu prefiro usar uns negócios mais brancos, assim, tipo essa nuvem, sabe? Que ela fica muito mais legal na minha skin, mano. Mas, enfim, essa aqui é a montaria nova meteoro. Não sei se vocês já tinham visto, mas aqui está, mano. Mas por hoje é isso, velho. A gente testou aqui a nova Game Pass roletando. E como vocês podem ver, a Game Pass funciona muito bem. Porque eu roletei umas oito vezes e veio literalmente um gigante, mano. Com apenas oito rolls, veio um gigante. Então, mano, essa nova Game Pass está muito potente. Mas, enfim, se você achou até aqui, não se esqueça de se inscrever no canal. Porque, tá ligado? Que ajuda demais, mano. Desculpa pela minha voz. Ela está meio rouca hoje. Eu não sei o que aconteceu. Eu acordei assim com ela meio, sei lá, grossa demais, talvez. Mas, enfim, eu vou ficando por aqui. Até amanhã. Até o próximo vídeo. E tchauzinho, manos. Até. E tchauzinho, manos.